Vem aí, Manhã da Globo A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade Manhã da Globo começa Com alegria e sem pressa O show de notícias chegando a você Manhã da Globo Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé, não é promoção É medicamento genérico com preço baixo de verdade Gerovital Fitos, cuidado do coração, não tem idade Manhã da Globo Manhã da Globo Bom dia, na Rádio Globo Nove horas, seis minutos Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte Quarta-feira, 12 de novembro de 2014 Está começando na Globo Natal, mais uma é na Globo Aqui na maior audiência do Brasil Brasil A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, se inscreve no Brasil Cidadão Globo cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Manhã da Globo, você sabe tudo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, Duarte. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, Fancy Júnior. Bom dia, o amigo ali, visitante aqui na rádio. Bem, meus amigos, hoje, esse mês, nós teremos o pagamento do INSS começando mais cedo. Vai começar no próximo dia 24, uma segunda-feira. Com relação ao décimo terceiro, deverá sair no final do mês, tá certo? O INSS deverá pagar o restante no final do mês. PIS, PASEP, se você não recebeu, não tem problema. Pode se dirigir à Caixa ou ao Banco do Brasil, ainda receber, porque ainda pode, tá bom assim? Bem, Duarte, quero desejar a todos muita luz, muita paz. Tá chegando o final do ano e eu tô sabendo que o negócio vai arrochar. Não vai ter dinheiro pro presente, mas vai ter amor e perdão no coração. Que Deus abençoe a todos. Tá certo, Levi. Daqui a pouco, mais informações pra você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E a música de hoje, é... Guilherme Arantes, quando compôs essa letra, ele era bem mais jovem do que agora, mas ela já traz uma reflexão muito profunda em relação às etapas da vida. E que ele fala, num determinado momento, que os sonhos em cada época da vida são diferentes. Ele diz que no momento já não basta sermos jovens. Temos tempo. Os sonhos em cada época da vida são diferentes. Ele diz também nessa letra que o amor já não é mais a única procura da gente. E que há muitas coisas, além de querer ser feliz. Ele fala que crianças vão crescendo, dão outro sentido ao prazer. Ele fala do privilégio de fazer o pão no cansaço de cada dia. E ele diz que não há espaços gratuitos e que as velhas vaidades perderam seu lugar. Grandes evoluções acontecem. Lentamente, silenciosamente. Mas ele diz também que, ao menos, não estamos atolados nos mesmos erros. E que já temos provas muito claras do que não queremos. E que agora, num determinado momento da nossa vida, já não incomodam tanto as opiniões. E ele volta a dizer que há muitas coisas, além de querer ser feliz. Vamos ouvir? Guilherme Arantes. Pão. Nove horas, treze minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé. Não é promoção. É medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos. Cuidado do coração. Não tem idade. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Bom dia, na Rádio Globo. São nove horas e dezoito minutos na Globo. A Drogaria Santa Fé está credenciada na rede que tem farmácia popular idealizada pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde não tem preço, além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Você faz o seguinte, você pega a sua receita, que pode ser da rede pública, pode ser também da rede particular de saúde, não esqueça CPF e documento com foto. Vá numa Santa Fé, qualquer filial da Santa Fé tem a lista dos remédios que você pode levar de graça e uma lista daqueles que você pode pagar com descontos que vão até 90%. E mais do que isso, genérico, barato e de verdade, você encontra na Santa Fé, ok? 3201-2525, 3201-2525. Esmalte, esdote da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte, esdote você sempre arrasa nos looks e pode arrasar também nas vendas aí, no seu armário, na sua perfumaria, no seu mercadinho e pra você também que é sacoleira. Você vai ligar para o revendedor exclusivo dos esmaltes, esdote, pra todo o estado comercial AP. É fácil, é simples assim. 3421-1341, 3421-1341, esmalte, esdote da cor dos seus sonhos. Show de notícias agora ao vivo, pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Morre PM baleado durante assalto a correios no interior do Rio Grande do Norte. O soldado Alexandre Oliveira, de 34 anos, que foi baleado durante um assalto aos correios do município de Major Salles, na tarde de ontem, morreu na madrugada de hoje, no Hospital Regional de Pau dos Ferros. Já na manhã, durante um cerco na zona rural de Major Salles, houve troca de tiros e um suspeito morreu. A PM ainda prendeu um segundo suspeito de envolvimento no assalto. De acordo com o Coronel Romualdo Borges, do 7º Batalhão da PM, o soldado atingido no assalto aguardava a transferência para uma UTI no Hospital Taciso Maia, em Mossoró. Mas teve uma piora e morreu antes da transferência. O assalto foi ontem à tarde e, de acordo com a PM, o soldado estava de folga. Foi aos correios para resolver problemas pessoais. A polícia recebeu informações de que quatro homens entraram nos correios. O soldado já estava no local. Não se sabe o motivo dos tiros ainda, se o soldado reagiu ou se ele foi reconhecido como um policial. E já na manhã de hoje, a PM fez um cerco a uma área de mata na zona rural de Major Salles e encontrou um dos suspeitos de envolvimento no assalto. Houve troca de tiros e o homem foi baleado. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu. Outro homem foi preso na manhã de hoje, levado para a delegacia de Pau dos Serros para averiguação. A PM continua em dirigências para prender os outros criminosos. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e eu volto em dois minutos. São nove horas e vinte e quatro minutos na Globo. Bolsa de Empregos Você encontra essas e outras oportunidades também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar sua história, você pode sugerir o tema para o quadro A Procura da Felicidade através do nosso portal na internet www.portalplenapaz.comunidades.net www.portalplenapaz.comunidades.net Você pode acessar também o site da Rádio Globo radioglobonatal.com.br radioglobonatal.com.br Você pode das novas onze e meia ligar para a Globo e sugerir o tema, né, falar do seu problema 400666180 ou 40066185 Para quem não perde o hábito de escrever, também pode Mande cartas para o Manhã da Globo Avenida Duque de Caxias, 106 Ribeira Tá? Enfim Hoje É a história de um ouvinte que tem 28 anos Casada com um rapaz de 30 São casados há 6 anos Tem um filho de 3 E aqui tem um probleminha básico Ela diz Que quando começou a namorar com ele A família Alertou-a de que ele talvez não fosse o homem ideal para ela Olha aí Mas aí ela diz Pessoal, há um problema Eu estou Apaixonado Mas aí alguém esqueceu de falar para ela Que a paixão dura no máximo 3 anos Uma paixão esfria Um ano, um ano e meio, já está esfriando E se for uma paixão obsessiva Dura 3 anos no máximo Ninguém falou isso para ela Resultado O cara não quer nada com a vida Ele trabalha quando quer E do que ele acha que deve trabalhar Ela trabalha e praticamente mantém a casa Sustenta o filho E de certo modo sustenta ele também Ele bebe aos fins de semana Ou com o dinheiro dela Ou com o dinheiro que os amigos pagam Porque pense numa coisa que não falta amigo para pagar É uma rodada De cachaça Ou de cerveja mesmo E aí a pergunta é E você vai ligar agora 4006-6180 Ou 4006-6185 Na empresa em que ela trabalha Tem um chefe Ela angustiada Contou para uma amiga Contou para outra E foi chegar aos ouvidos do chefe A situação em que ela está Acontece que ela é uma moça ainda jovem Tem 28 anos Ela é bonita E o chefe Aproximou-se O chefe Muito gentil Porque eu não sei menina Se vocês sabem Eu acho que vocês já sabem Eu vou só lembrá-las O homem quando quer pegar uma mulher Ele é muito gentil Ele é muito carinhoso Ele manda muita mensagem pelo WhatsApp É Ele acorda você com um bom dia Aí manda uma flor Eu conheço esse babado Eu estou dentro Eu estou dentro Aí o que acontece O chefe falou para ela Olha Se você quiser E se você acha que eu estou lhe cantando Entenda como você quiser O cara foi direto Se você quiser Eu tenho como lhe ajudar Mas você já tem 28 anos E sabe Que isso é uma via de mão dupla Né Toma lá Da cá Se você acha que esse seu companheiro Merece o seu respeito Tudo bem Você continua com ele E não acontece nada entre nós Ela ganha pouco Ela quer comprar um vestido Não pode Quer comprar uma blusa nova Não pode Quer comprar um sapato novo Não pode Ela como toda mulher Não pode ver uma bolsa Numa vitrine Quer comprar Mas ela não pode Porque ela tem que manter a casa Tem que sustentar um filho E até o camarada Que está dentro da casa dela Seis anos Como se fosse um estranho Na hora de pagar as contas Ele só quer Ele só a quer Na hora da cama E na hora de ajudá-lo Então eu pergunto Para você Meu amigo Para você Minha amiga Pelo seu conceito de vida O que é que essa moça faz Ela aceita a proposta Do seu chefe E tem um caso com ele Ou ela respeita O companheiro Que não vale nada Mas respeitando a ele Está respeitando a ela também Porque aí é uma questão De respeito a si mesmo também Ela não me disse Se o chefe é casado Mas é possível que seja Porque Ele não está prometendo Nada a ela Além de alguma coisa Assim Ele não prometeu Um futuro a ela Tipo assim Deixa o cara Que depois a gente vê Vamos lá Alô Bom dia 4006-6180 Ou 4006-6185 Alô Eu não estou ouvindo vozes Não ouço vozes O que é que você diria Para essa moça Seis anos Perdidos O cara não está nem aí Ele não pergunta Para onde ela vai não Se ela começar Um caso com o chefe Eu não sei Se ele vai notar Porque ela disse Que ele não pergunta Nada para ela Se ela chegar em casa Com uma bolsa nova Com um sapato novo Ele não pergunta Se alguém deu Se ela comprou Ele não pergunta nada Alô Bom dia Duarte Bom dia Ouvinte Ronaldo Tavares Bom dia Levi Araújo Ricardo Santos Todo mundo que está Ouvindo a Globo Ó Duarte É o seguinte Ela tem Aquilo que ela Arranjou Tá certo Ela já tem um filho Com essa pessoa Se ela cair Se ela cair Nas garras No laço Desse chefe Aí Ela vai ser Simplesmente Me perdoe a expressão Usada como objeto De prazer Esse chefe Não vai Ficar com ela Vai apenas Tirar proveito Dela E ela Infelizmente Depois Você sabe muito bem Como é que ela Vai ser taxada Então O que eu aconselho É que ela tente Revitalizar o relacionamento Dela Que Muita farinha É sinal de pouca carne Muita farofa E esse chefe Aí No mínimo Já deve ter feito Essa mesma coisa Com várias Ele é um indecente Tá certo Ele é um Aproveitador Ele é um cara Que tá usando Do poder Que ele tem Pra seduzir Uma pessoa Que é pobre E que se não tiver Equilíbrio Bom senso Tá certo E inteligência Emocional Vai cair na lábia Desse fanfarrão Tá Então assim Não caia nessa conversa Porque muitas Já foram na vantagem E terminaram Na desvantagem Bom dia E que Deus abençoe todos Não caia nessa Isso é um golpe Isso é uma cilada Revitalize seu relacionamento Ou então termine com ele Se você não está bem E converse com uma outra pessoa Digna, decente Que não tenta lhe comprar Um abraço a todos Tá certo Ronaldo Obrigado pela sua participação Você ligando e participando 4006-6180 Ou 4006-6185 Essas pessoas Que mandam histórias Pra nós Elas ficam Numa expectativa Tremenda Eu já recebi Muitas ligações Muitos e-mails Depois As pessoas Agradecendo Agradecendo Pelo Pelo conselho E agradecendo Inclusive Pelas palavras De conforto De apoio Porque Ela reconhece O erro De ter ficado Com o cara Que a família Deu conselho Que não tinha futuro Ela reconhece isso Só que já são 6 anos Tem um filho De 3 anos Fruto dessa relação Agora ela diz Que dói muito Chegar em casa De noite Cansada Do trabalho E o cara Tá lá Deitado no sofá Vendo televisão Jogando videogame Entendeu Às vezes Nem Nem se vir Pra buscar o filho Na escola Ele vai Ela diz Aqui na história Ele merecia Isso Mas o problema Eu não sei Se vocês concordam Comigo É que ela tem Que pensar Também nela Não é Não é Que ele mereça Um chifre Não é Que ele mereça Ser sacudido Pela decepção Da traição Ele pode até Merecer isso Ele pode até Estar pedindo isso Mas tem que ver Ela Como é que ela Ficaria nessa situação E esse chefe Dela foi Ele foi muito franco Ele não a rodeou Tipo assim Eu não Não sei se ele falou isso Mas é como se ele Tivesse dito Eu não estou apaixonado Por você não Eu acho você Apetencível Eu acho você Com capital Estético Elevado Né E Se você quiser Eu lhe ajudo E ela A primeira coisa Que ela pensou assim Ele O cara lá Ele merece Que eu faça isso Mas tem coisas Que você tem Você tem que saber Se você merece Que faça com você Então você trairia Alguém Por merecimento Da pessoa É isso que eu quero saber Alguém merece A traição Alguém merece Você já traiu Alguém A pessoa merecia Fez por onde Alô Bom dia Quem fala 4006-6180 Ou 4006-6185 Alô É Tá vendo Um probleminha No retorno Acho que é no retorno São 9 horas e 35 minutos Estamos apresentando A procura Da felicidade Deixa eu ver se eu consigo agora Um retorno aqui Deixa eu ver se a gente consegue Deixa eu Tenta de novo aí Ricardo Santos Alô Bom dia Alô 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 Tá me ouvindo bem Tô 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 Ele tem que valorizar ela Como pessoa, como mulher Tá bom? É verdade Porque ele não valoriza Ele não está usando ela também Como esse chefe quer usar, né? É, você tocou num assunto importante Há muitas formas de você usar alguém, né? Exato Esse marido dela pode estar usando ela Ele pode estar usando ela Pra bancá-lo, né? Do fluido, de tudo, do bom e do melhor E ela trabalhando pra ele Como que se reconheça Ela fosse obrigada a fazer isso É verdade Então ela tem que dar uma solução a isso Isso é problema deles dois E ela pode resolvê-la Muito bem Obrigado, querida Bom dia pra você Deixa eu ver mais um aqui Alô, bom dia Bom dia, Eduardo Quem fala? Francinete Essa ouvinte tocou num assunto interessante Há muitas formas de você ser usada Se você está numa relação Em que você é apenas um objeto O fato de você ser casada Ela não significa que você não esteja sendo um objeto de uso Mas daí a ela trair o marido com esse chefe O que é que você diria pra ela? Eu diria que ela não faça isso Ela conversa A palavra dessa mulher Ela conversa com esse marido Se não der certo Ela cai fora Mas ela não se envolva com esse chefe Porque não tem futuro Ele vai só usar ela Não é só ele, não é vários Eu só faço isso Não vai resolver a situação dela também, né? Não, exatamente Tá certo Ah, bom dia Obrigado, querida Bom dia pra você Alô, bom dia Uma pergunta que eu faço pra vocês Meninas Por que é que por outro lado Vocês subestimam Quando vocês arranjam muitas vezes Uma pessoa legal Por que é que vocês muitas vezes Tendo tudo Ainda acham pouco Né? E às vezes topam com uma pedra boa Aquele rapaz bonzinho Tão bom Tão amoroso no começo Lá pras tantas Vira uma fera E bota as unhas de fora Alô, bom dia Bom dia, Eduardo Quem fala? Eu, Terezinha Terezinha Essa proposta é indecente Ou é uma proposta a ser analisada? Ah, o Pé Marinho Então Isso é uma loucura Ela É como essa menina Ela deve começar com ele Mostrar o caminho dele Se ele não quiser Se ele não quiser se agitar Então ela se separa Mas se descarar esse homem É mais um dos safados Que tem por aí afora Usa o dinheiro pra Depois quando usar ela Sair com ela duas cervejas Em um motel Aí dá um pontapé E ele sabe até Dê as contas dela E tem dúvidas Que a Marinho Sabe não Se ele é casado? Ela não falou Se o chefe é casado Ela procurou saber Se ele é casado Não Ela deve saber Se ele é casado Ou não Ela apenas não me passou Essa informação Sabia, ela sabe Ela é uma mulher digna De ver que Você é casado Se ele é casado E se eu estou Apaixonado por ele Ela procurou mudar A vida dele Olha Você vai trabalhar Você e tal Então você pega Seu malutão Posta com a roupa Numa mala E vai embora Tá certo Tá certo Bom dia Bom dia pra você Ótima quarta-feira Pra você A ouvinte falou Em outra oportunidade Uma coisa muito séria Ela disse Olha Ela me parece Uma pessoa honesta Porque ela Participa do programa Pedindo uma opinião Pedindo conselho Abrindo aqui Pra nós Uma questão Muito íntima Da vida dela Que é uma proposta De traição Então Se ela não fosse Uma pessoa digna Ela já tinha ido Ela não ia ligar Ligar ou mandar um e-mail Pro programa de rádio Pra pedir a opinião Dos ouvintes Ela não ia fazer isso Alô Bom dia Nossa Que ligação ruim Essa nossa Telefonia móvel É uma maravilha Peço até Que você está lá No Japão Na Coreia Aquele negócio todo Você ligando E participando Pode ligar agora 4006-6180 Ou 4006-6185 Agora veja bem A pessoa tem que ter força Tem que ter determinação Tem que ter caráter Essa mulher está há 6 anos Com um sem futuro Aí agora Aparece alguém E valoriza ela De certo modo Olha Você tem um potencial O que seu marido não vê Eu vi E aí o ego da mulher Vai lá pra cima Esse é o famoso Alisamento de ego Qual é a mulher Que não quer ouvir isso O que o cara fala assim Eu lhe desejo Olha E ela já está pensando Alô Alô Oi Não quer me identificar não Mas pode falar Querida Oi Eduardo Parabéns primeiro Porque faz tantos anos Que eu tento falar com você Meu filho tem 30 anos Desde o lado Que eu escuto com você Nossa senhora Faz 30 anos Você tenta falar comigo É Eu vou entrar um pouquinho aqui Muita coisa Na minha vida A criação do meu filho Muita coisa Eu aprendi com você Puxa Eu sei dia E as coisas que você diz Que coisa bacana Assuntos e mais assuntos Obrigado Eu não diga sim Que eu peço para as pessoas Fazerem Eu escuto você dizer Mas vamos lá Diga Eu acho sim Se já que ela está sendo Indicada Por uma pessoa Que não dá valor Por que que ela não Abriu o olho Mesmo sim Porque ele não está Enganando ela Quem sabe Ela abre esse olho E aquilo ali passa E ela vai viver Outra vida Porque ela está Precisando De uma ajuda Ela batalha Para isso E a pessoa Não enxerga Então cama por cama Ela já está Sendo entrada De graça Está entendendo? É mesmo É verdade Então aqui Eu acho que não é Nada demais É um teste da vida Tudo que a gente Topa É um teste Está entendendo? Sim Ninguém pode Se a gente fosse Pelaquele campo Reto Como é que a gente Ia aprender? Não aprende É verdade É altos e baixos Altos e baixos E você não falou Do dia nosso No dia do meu aniversário Viu? Oh rapaz Mas foi um domingo Foi Mas com tudo Eu já esperei no sábado Para que você antecipava Na segunda Nada Olha Oi Deixa eu fazer um pedido A você Vem aqui no programa Qualquer dia Venha Eu vou Tá Faz anos Obrigado Obrigado Tentando conversar Tentando conversar Tentando conversar comigo Aí você não vem aqui Não vem porque não quer As portas estão abertas Viu? Você tá intimado a vir aqui Alô Bom dia 4006-6180 Ou 4006-6185 Seis anos de casamento O cara não quer nada Como basquete Não trabalha quando quer Quando não quer não trabalha Ela tem um filho de três anos Ela trabalha duro Chega em casa de noite O cara tá deitado no sofá E aí o chefe diz Olha Você Você é bonitona Viu? Eu tenho observado você Não é possível Isso é um desperdício Se você quiser ter um rolo comigo A sua vida melhora E aí? Alô? Oi Quem fala? Quem? Fátima Oi Fátima Tudo bem com você? Tudo bom Você tá falando de onde? Eu falo Me diga uma coisa O que palavra você tem Pra essa nossa amiga De 28 anos Casada a 6 Um filho de 3 anos O casamento dela E nada É só a mesma coisa Olha Duarte Eu passei 20 anos casada Meu marido era desse jeito Só que Eu passei Por isso que ela tá passando Só que eu nunca ia na vida Como eu gosto dele Eu tive muita paciência com ele E hoje Graças a Deus Já faz 25 anos E ele andou de casa Melhorou muito Muito mesmo E o que eu quero dizer a ela É que se ela gosta dele Ela tem que ter um pouco de paciência Ela vai ter um pouco de paciência E não sai do tempo de outras pessoas Quer dizer que você Você no período em que seu marido Não andava bem com você Você recebeu também uma proposta De traição? Eu era Vendia Vendia Nas lojas Supermercado E não tinha muita aceitação Mas como eu gosto dele Sempre aceitei Já faz 25 anos A gente tem um filho de 8 anos E graças a Deus Tá tudo bem pra gente Ok Obrigado querida Pela sua opinião Tá Continuo ligando Continue participando São 9 horas e 49 minutos Deixa eu ver aqui Mais uma linha Alô 40 06 61 80 Ou 40 06 61 85 Inclusive das novas 11 Se eu posso ligar E sugerir o tema Né Do próximo Quadro A Procura da Felicidade Alô Bom dia Oi Bom dia Eu acho que é a linha número 3 Bom dia Bom dia Quem fala É Getrudes Getrudes Você está onde? Nas quintas Getrudes Me diga uma coisa Essa moça Tá há 6 anos No casamento E eu não sei Eu não sei Como é que vocês Aguentam tanto tempo Com o homem sem futuro Né Você é vírgula Essa nossa amiga Agora faz 20 anos A outra Essa que mandou A história São 6 Eu não sei Eu não sei Não Vocês é Ô Getrudes Vocês é modo de dizer Vocês não são todas Abestalhadas Também não é todo homem Que é abestalhado Pois é Eu pelo menos Não sou abestalhado Mas tem homem que não é Mas me diz uma coisa Ela aceita essa proposta Para melhorar de vida Ou respeita lá O camarada Ou ao mesmo tempo Respeita ela mesma Nem pensar Se respeite Que esse cara Não quer nada com ela Não ser uma aventura Segundo Ela procura Conversar com esse homem Mostra os prós E nos contas Que ela tem um filho Com ele Mostra os prós E nos contas Vai lá Que ela se ajeita E se ele não se ajeitar Ela deixa ele legalmente E arranha uma pessoa De futuro Que é difícil Mas ainda aparece É verdade Agora para se envolver Com esse homem Ela não quer nada Na vida É mais um cafajeste Ela vai sair de uma para outra É Ele é mais um cafajeste Na vida É Porque cafajeste No mundo tem muito Homem não Mas cafajeste tem mais Com certeza Aproveitador Você tem razão Ela é uma mulher Trabalhadora Uma mulher de juízo Uma mulher de caráter Que a mulher mostrou Que tem caráter Ela não vai se envolver com ele Manda ele passear E fica na dela Procura e vê Se dá um jeito No marido Se não der Ela não vai também Sustentar homem não Que nem só de homem Viva mulher Nem só de cama A mulher vive Ela procura outra pessoa Ou então fica sozinha Com o filhinho dela Trabalhando para ela Mas o filho E tem tanta gente assim Que vive bem Viu Tá certo Obrigado querida Bom dia para você Bom dia também Vamos a mais uma participação Pelo 400666180 Ou pelo 40066185 Alô Alô Quem fala Bom dia Bom dia Quem fala Ele é do Panorama Do Panorama Isso Zona Norte Muito bem Me diz uma coisa Honestamente falando O que você faria Se você estivesse na situação Dessa moça Olha Honestamente se falando Eu meteria um processo Tão grande nesse chefe Que nunca mais Eu ia fazer isso Porque ele está É assédio Não é isso aí Isso é assédio Sexual e moral Tá Ele está aproveitando Da fragilidade Dessa moça Certo Então a vida particular Dela Não era para ser levada Até a empresa Mas como chegou até lá Certo Então esse chefe Deveria ser punido Certo Porque ele jamais Poderia fazer isso Então o que eu faria Eu Quanto ao meu marido Eu iria Tentar conversar Até expor a situação Para ele Certo E talvez até Ele até tentasse mudar Né Vendo a honestidade dela Certo Mas esse chefe Ele deveria Sabe ser processado Tá certo Querida Obrigado pela sua participação Tá Obrigada a você Olha Você vê como é importante Né Cada um Vai guardando ali Uma maneira de pensar E quando Consegue a ligação Olha essa aqui Ela está chamando a atenção Para a questão do assédio É Esse chefe Ele não é bonzinho Ele está interessado nela Então quando o superior Chega para uma pessoa A quem ele comanda Já que ele é o chefe E ele faz uma proposta sexual Isso é passivo de processo Né E Essa ouvinte Comentou aqui Exatamente sobre essa questão Isso é uma outra questão Ela pode Ela pode não apenas dizer a ele Que não quer Como pode Tocar para frente o caso Já que ela foi assediada Por um funcionário da empresa Na qual ela trabalha Deixa eu ver se eu tento conseguir Aqui mais uma Se o tempo me permite O tempo está muito em cima Já Alô Bom dia Bom dia Quem fala Oi E você está falando de onde Santa Cruz Ah um abraço pessoal de Santa Cruz Muito obrigado pela audiência Viu Nossa querida Santa Cruz Me diz uma coisa O que é que essa moça Deve fazer na sua opinião É que realmente ela não faça isso De sair desse chefe Sei que o marido dela deve ter um traque Mas Apesar de que a gente está Numa sociedade Muito moderna Ainda sobra muito Para a mulher No final Armino é ele Que torna sendo ela Para a sociedade Então eu dou conselho Que ela não faça Se for pra desse Ele realmente desse Não está merecendo ela É verdade Mas Que procura outros meios de vida Para melhorar Tá certo querida Obrigado Viu Bom dia Se puder me liga amanhã Tá bom Um abraço pra você Então minha querida De 28 anos Que tem um companheiro de 30 Casado a 6 Tem um filho de 3 anos Trabalha O chefe de uma cantada Você entendeu bem O que é que o ouvinte Da Globo pensa Não tome essa atitude Não resolve sua vida O seu problema com seu marido É um Um chefe que quer pegar você É outra coisa Tá certo E muito obrigado Pela sua confiança Tá Por você esperar O resultado aqui Das opiniões Para você tomar uma atitude Espero que você tome A atitude correta E que posteriormente Você entre em contato Conosco dizendo O que é que você fez da vida Se você vai continuar Nessa empresa Com esse chefe Acedendo você Se ele vai parar Quando você disser Que definitivamente Não quer nada com ele mesmo E o que é que você Resolveu da sua vida Com seu marido Tá certo E nós voltamos amanhã Com a procura da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se felicidade Rádio Globo 3272-2525 Você que mora em Natal Genérico mais barato Na Santa Fé 3201-2525 3201-2525 E se você mora Na Zona Norte Tem mais um Esse número Para você comprar Genérico mais barato Na Zona Norte Que aí agiliza A entrega A entrega vai mais rápido Na sua casa Sem acréscimo Você não paga nada Pela entrega Na Zona Norte 3661-2525 3661-2525 Esmaltes Dote Avisam Para você que é sacoleira Que tal revender esmalte Dote Você que tem armarinho Perfumaria Mercadinho Uma loja Em qualquer lugar Do estado É só ligar Para comercial AP Para você revender esmaltes Dote 3421-1341 3421-1341 Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Bolsa de oportunidades Vendo cadeira de rodas Preço a combinar 3206-7760 3206-7760 Vendo o terreno Urgente Motivos particulares 10x25 Em Macaíba 8733-4256 8733-4256 Também aqui Vendo Mesa rústica Com banco Em Massaranduba 8848-2497 8848-2497 Bolsa de oportunidades Do Manhã da Globo Bolsa de empregos Anotem Água mineral Chamando motorista De caminhão Trucado Em carro pequeno Com experiência Comparecer Na rua Adolfo Gordo 2199 Cidade da Esperança Rua Adolfo Gordo 2199 Cidade da Esperança Bolsa de empregos Do Manhã da Globo Um abraço Para Vilma Que trabalha No posto de saúde Do Bom Pastor Vilma Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Mesmo E ainda na bolsa de oportunidades Para vender aqui Ford Ka Novíssimo Ano 2000 Por 6,800 É 3645-3000 3645-3000 Tem muito carro Tem muito carro Para vender também Nos classificados Da Tribuna do Norte E vamos para o Globo no ar Top de 5 segundos Rádio Globo Rádio Globo ZYJ 590 640 KHz Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo De verdade Gerovital Fitos Cuidado do coração Não tem idade São 10 horas e 7 minutos Bolsa de Empregos Está chegando aqui mais uma Uma vaga para Costureira Anote aí o número 8887-1412 8887-1412 Um abraço para Lucie Em Monte Alegre Luzete na Potilândia É E a Carioca Neire Ouvindo a Globo Obrigado Pela audiência de vocês aí Tá Agora tem futebol Tem Ivan Nunes Em Cima do Lance Rádio Globo Futebol Rádio Globo Em Cima do Lance Muito bom dia Muito bom dia Duarte Um abraço para os amigos Do Manhã da Globo Em Cima do Lance E agora pra você que nasceu Em 12 de novembro Vem aí o dia Em que você nasceu Parabéns pra você Globo Parabéns pra Luiz Antônio Felipe Na redação da Tribuna do Norte Luiz Pra você muitas felicidades E muitos anos de vida As mulheres nascidas nesse dia Possuem sensualidade e magnetismo Expressa na própria constituição física Nos trabalhos com os quais estão envolvidas Na carreira ou no ciclo social Excepcionais e talentosas Capazes de realizar milagres Para vencer desafios profissionais Esforçam-se para alcançar seu objetivo Enquanto correm o risco De serem censurados por alguns Amigas e familiares Admiram sua ousadia e imaginação E lhes fornecem abundante apoio moral Os homens são cheios de dinamismo e iniciativa Destacando-se por uma grande atividade intelectual Possuem espírito independente e aventureiro São decididos e dedicados ao trabalho E possuem forte tendência a seguir Em uma carreira pública Poderão tornar-se uma força política positiva Vocês possuem um forte sentido de autoridade Que faz com que acreditem Que tudo aquilo que queiram É certo simplesmente porque são vocês que estão querendo O anjo de hoje ajuda a obter a graça de Deus E atua sobre a memória e a inteligência Ele favorece a proteção contra os adversários Ou contra aqueles que usarem seu nome indevidamente O protegido desse anjo conseguirá o que deseja Desde que saiba o que quer Ele ajuda também a conseguir a benevolência de Deus E agora cuidando de você A dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Você é uma pessoa ansiosa? Ansiedade provoca uma bagunça nas emoções E de quebra ainda reflete na vida Quando em excesso Ela desencadeia a sensação de mal-estar E te impede de viver a vida com mais deveza Sem tanta angústia Em relação ao que ainda está por vir Os ataques de gula também são creditados A ansiedade Existem tratamentos Terapias Para controlar a ansiedade Mas você sabia que a alimentação também pode ajudar A domar esse furacão interno? Você vai conhecer hoje Alguns alimentos Que contêm aminoácidos Vitaminas essenciais Que atuam diretamente diminuindo o estresse Combatendo a ansiedade E aumentando os níveis de serotonina Responsável pelo bem-estar E pelo relaxamento Então Vamos lá A dieta Que combate a ansiedade Vamos começar pelas frutas cítricas Estudos comprovaram que a vitamina C Presente nas frutas cítricas Diminui a secreção De cortisol Hormônio liberado pela glândula Adrenal Em resposta ao estresse E ansiedade E responsável por transmitir A notícia do estresse Para todas as partes do corpo Seu consumo promove Bom funcionamento do sistema nervoso Aumenta a sensação de bem-estar Vitaminas e minerais Como a vitamina C Por exemplo São perdidas nos quadros De estresse e ansiedade Além de queda De açúcar no sangue A chamada hipoglicemia Por isso existe a necessidade De suprir essas carências Portanto Frutas cítricas No seu cardápio Para combater A sua ansiedade Mais um Vá anotando aí Mais uma dica De alimentos Que combatem A ansiedade Eu vou citar aqui O grupo de leite Ovos E derivados magros Eles são a fonte De um tipo de aminoácido O triptofano Que alivia os sintomas Da ansiedade De acordo com a nutricionista Rosane Farah Uma vez no cérebro O triptofano Aumenta a produção Da serotonina O chamado Hormônio da felicidade Que é um neurotransmissor Capaz de relaxar E dar sensação De bem estar A especialista Recomenda o consumo De duas a três porções Por dia Desse grupo de alimentos O grupo que eu falei Leite Ovos E derivados magros Do leite Tá Vá anotando aí Para você não esquecer Você que é ansiosa Precisa cuidar também Dessa parte de alimentação Eu vou citar aqui também Os carboidratos Provenientes dos cereais Na sua forma simples E integrais E das frutas Mais adocicadas Também pode ajudar A combater a indesejada Ansiedade Porque eles elevam O nível de açúcar No sangue Dando energia Bem estar E disposição Pães Arroz Aveia Feijão Massas Batata Mel Jabuticaba Uvas Maçãs Fazem parte Desse grupo alimentar Você pode usar Utilizar várias porções Ao dia Não tem problema Outro alimento Sensacional Contra A ansiedade É uma fruta Talvez seja A mais popular Do Brasil Que é a nossa Gloriosa Banana Um estudo Feito Por pesquisadores Do Instituto De Pesquisa De Alimentos E Nutrição Das Filipinas Comprovou Que essa fruta Ajuda no combate A depressão E alivia Os sintomas De ansiedade Graças ao Alto teor De triptofano Que a banana Carrega Ajudando na produção Da serotonina Então Da banana Nós passaremos Para outro Alimento Que é sensacional No combate A ansiedade Aliás Eu vou citar O grupo De carnes E peixes São a melhor Fonte natural De triptofano Aminoácido Que em conjunto Com a vitamina B3 E o magnésio Produzem Serotonina Um neurotransmissor Importante No processo Do sono Do humor E que regula Os níveis De ansiedade Além disso As carnes E peixes Contém Outro aminoácido Chamado Taurina Essa substância Aumenta a disponibilidade De um neurotransmissor Chamado GABA Que o organismo Usa para controlar Fisiologicamente A ansiedade Então Carnes e peixes Inclua Inclua No seu cardápio Diário E aqui Mais um Muito combatido Principalmente Por conta Daquelas pessoas Que tem diabetes Estão pré-diabéticas Ou Aquelas pessoas Que estão Lutando contra Obesidade Que é o chocolate Porque esse bichinho É rico em flavonoides Um tipo De antioxidante Que favorece A produção Da serotonina Neurotransmissor Responsável Pela sensação De bem-estar E que melhora O humor Reduzindo A sensação De ansiedade Recomendado São 30 gramas De chocolate Por dia De preferência Chocolate amargo Porque ele é Bem menos calórico E bem mais rico Em flavonoides Tá Não é todo mundo Que gosta Até porque Quando se quer chocolate Vai-se mais Pelo doce Né Pelo sabor Adocicado Então muita gente Não gosta do chocolate Amargo Mas esse é que é o bom Esse é que é o benéfico Né Pro nosso organismo E aqui eu vou citar também O espinafre Ele contém folato Ou ácido fólico Que é uma potente vitamina Antidepressiva E que combate a ansiedade Quando está em baixas concentrações No organismo Também diminui os níveis cerebrais De serotonina Além disso Segundo um estudo Da Universidade da Califórnia O cérebro consome Muita energia Para funcionar E isso resulta na sobra De resíduos químicos oxidantes É nesse momento Que alimentos Como o espinafre Começam a trabalhar Para eliminar Substâncias em excesso Literalmente Desenferrujando Desenferrujando O nosso cérebro Tá Então não esqueça O espinafre É um alimento Também sensacional Para combater O estresse E consequentemente A ansiedade Ok Falei hoje Sobre a dieta Anti-ansiedade Mas amanhã Mas amanhã tem mais Cuidando de você Dicas de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Rádio Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior São 10 horas e 25 minutos A Drogaria Santa Fé Tem genérico Mais barato e de verdade Precisou É só ligar Você que está em Parnamirim Não pague mais Ligue para Santa Fé Receba em casa O genérico Mais barato Em Parnamirim É 3272 2525 3272 2525 E aqui em Natal É a mesma coisa É genérico Mais barato Na Santa Fé O telefone aqui É 3201 2525 3201 2525 Esmalte 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 Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmalte 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 Você sempre arrasa Nos looks Porque são dezenas E dezenas E dezenas De cores incríveis Mas você pode também Ganhar dinheiro Com esmalte Esmalte Você do armarinho Você da perfumaria Você da lojinha Em qualquer cidade do estado É fácil É só ligar Para comércio É só ligar 3421 1341 3421 3421 1341 Esmalte 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 Da cor dos seus sonhos E agora Vamos viajar no tempo Porque vem aí A música inesquecível É do dia Dizia Guilherme Arantes No seu primeiro sucesso Se não estou enganado Lá pelos livros De 1976 Ele falava Pensando Pensando Eu daria tudo Por um modo de esquecer Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Ser um travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu Eu Que tinha tudo Hoje estou Estou mudado A meia noite A meia-noite A meia-luz Pensando Daria tudo Por Meu mundo E nada mais Meu mundo e nada mais Guilherme Arantes Música inesquecível Pra você no Manhã da Globo São 10 horas e 30 minutos Nós voltamos daqui a pouco Rádio Globo Bom dia Na Rádio Globo São 10 horas e 32 minutos Na Globo Bolsa de Empregos Vaga pra Costureira Anote o número 8887-1412 8887-1412 É Nilson Robson de Oliveira Perdeu os documentos Quem contrata Telefona 8743-2442 8743-2442 Música Show de notícias Mais uma pra você Ficar sabendo de tudo Aqui no Manhã da Globo Música WhatsApp pode retirar aviso de recebimento de mensagem Aquela coisa Você manda uma mensagem no WhatsApp Aí você sabe se a pessoa visualizou Aí fica um negócio meio chato Que às vezes a pessoa não quer responder Aí você manda a mensagem Olha Você visualizou Por que não respondeu? O WhatsApp pode voltar atrás E cancelar a decisão De colocar a dupla De setas azuis Que confirma se as mensagens Foram enviadas e lidas Pelo destinatário Segundo a revista alemã Sofonic O aplicativo de mensagens Para aparelhos móveis Mais popular do mundo Com aproximadamente 600 milhões De usuários Ativos mensalmente Em breve lançará uma atualização Que fará a função Ser opcional Ou seja Caso a pessoa decida Que outros usuários Possam ver Quando ela leu as mensagens Apenas quem também acionou Essa função Também poderá ver Quando sua mensagem for lida O sistema de verificação Foi apresentado Na última quinta-feira E deste Tornou-se alvo De crítica dos usuários A pessoa que enviou a mensagem Agora poderá saber Se está sendo ignorada Com a nova função Os dois sinais De Ticado Que mostrava o envio de mensagem Mudaram de cor E Ficam azuis Antes Os dois tics Significavam apenas Que a mensagem havia chegado Ao destinatário Mas que não necessariamente Ele havia lido Tá Aí uma polêmica Envolvendo o WhatsApp O aplicativo Do momento No mundo inteiro Você sabe de tudo No Manhã da Globo Ouvinte me mandou um e-mail Ela está muito magoada Porque Ela disse que A família não ajuda E fica só tocando piada Porque ela tem uma situação Financeira difícil Ela foi pedir uma ajuda A um parente E o parente disse Um desaforo para ela Minha querida Já que você pediu Para que eu falasse no ar Porque ela disse Que não é só para ela Mas ela acha que tem muita gente Nessa mesma situação Deixa eu falar uma coisa Para você Você tenha muito cuidado Para você não se tornar Uma pessoa magoada Eu sei que Eu sei que existem pessoas Que parece que nascem Com a predisposição A se magoarem Mais do que Outras Magoarem-se Pessoas magoam-se Mais do que outras Mas uma pessoa magoada Facilmente É aquela que Qualquer coisa A pessoa começa a chorar Fica triste E por que eu estou dizendo isso? Porque isso não leva nada Isso não resolve nada Eu já passei por situações Em que eu podia ter ficado Profundamente magoado Mas eu Graças a Deus Eu tiro de letra Porque Diante de uma possível mágoa Eu sou impelido a agir Aliás Eu sou muito mais impelido a agir Com algo que me fere Do que com algo que me alisa Uma crítica me importa mais Me faz mais efeito positivo Do que o elogio Pode acreditar O elogio O máximo que acontece É você alisa o ego Né? Você pode ficar momentaneamente Mais otimista Mas o elogio Ele não cutuca você Como uma palavra que o fere E eu me lembro Certa vez Que meu primeiro filho É De alguns meses de vida Uma situação muito difícil E teve um dia que Eu não tinha dinheiro Para comprar uma lata de leite E eu tentei De todos os mecanismos Que eu pude Eu não conseguia O dinheiro para comprar Uma lata de leite Aí eu não lembro Nem quem foi Não sei se fui eu Ou alguém Sugeriu Que mandasse pedir A uma pessoa Uma pessoa da família Que morava próxima Onde eu estava Uma pessoa que seguramente Teria como emprestar Uma lata de leite Teria como Eu não estava pedindo Que me desse Eu estava pedindo Que me emprestasse Aí quem foi dar o recado Voltou Com a resposta Que Que no momento Me abalou muito Porque Eu não Eu não sabia Por que a pessoa Estava me mandando Aquela resposta Eu não lembro Eu não lembrava De ter feito nada Aquela pessoa Para receber aquela resposta Afinal de contas Era um pai Aperreado Porque o filho Estava chorando com fome E não tinha dinheiro Para comprar uma lata de leite E aquela pessoa Ela mandou me dizer assim Diga a ele Ele não é tão inteligente? Então Se ele é tão inteligente Diga ele que arranja Uma maneira de Ter leite Para o filho dele E ali Naquele momento Eu Eu me conscientizei E eu precisava Lutar mais Me esforçar mais Para não ouvir aquilo De novo Eu não espraguejei A pessoa Eu não desejei Mal a pessoa Eu não fiquei Me perguntando Se eu nasci Para ser Uma pessoa infeliz Eu não perguntei nada Eu saí E terminei Não lembro Onde foi que eu arranjei Emprestado Mas eu consegui E meu filho Não morreu E foi uma vez na vida Comigo já tinha acontecido Muitas vezes Foi só essa vez Com ele Graças a Deus Meu filho Hoje está muito bem Obrigado E essa Essa resposta Tão amarga Tão dura Não me afetou em nada Negativamente Me afetou positivamente E o que eu quero dizer Para você é isso Faça assim Faça assim Você ganha com isso Você ganha com isso Eu cresço mais Na diversidade Do que Na zona de conforto A zona de conforto Você tem que ter cuidado Porque a zona de conforto Você vai ficando Meio estagnado Zona de conforto Poucas coisas Ali atingem Poucas coisas Ali afetam O nome já está dizendo É uma zona Confortável Tem muita gente Que fica numa zona De conforto No trabalho E não sai dali Tem muita gente Que fica numa relação Conjugal Numa certa Zona de conforto Você reclama 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 Mas aquela zona De conforto Tanto é que você Não sai Porque quando você Está muito desconfortável No lugar A sua tendência É sair dele A sua tendência É arriscar Então Não fique na zona De conforto Saia da zona De conforto Arrisque Porque viver É arriscar-se Não tem Não tem escapatória Estou falando Arriscar-se De uma maneira irresponsável Estou falando Lutar E outra coisa Que você também Não deve fazer Não planeje vingança Tipo assim É Tentaram pisar em mim Tentaram me humilhar Eu vou provar Não sei o que Não Não se preocupe Em provar nada Para ninguém Isso não leva a nada Uma vez Uma pessoa Também ligada A família Me dirigiu Algumas humilhações Faz muitos anos Isso Eu estou falando Isso para ajudar Você que mandou E-mail Não é porque Eu tenho Uma mágoa Dentro de mim Que eu quero Desabafar Se eu guardasse Mágoa de 30 40 anos Eu já tinha morrido De alguma doença Degenerativa Pelo menos Uma hipertensão Eu já teria adquirido Você não pode Passar 30 anos Magoado E não ficar hipertenso E outras coisas Mais A pessoa Me apequenou Coisa material Mesmo Sabe Aí eu disse Para mim mesmo Eu disse É Coisa boba Eu hoje Eu não digo mais isso Diga essa pessoa Insiste Em me apequenar Em me tornar pequeno Mais do que eu já sou Pois um dia Essa pessoa Ela vai chegar Diante de mim E vai dizer assim Puxa Como você cresceu Como você tem isso E tem aquilo E assim foi E aí eu lutei 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 Aí um dia Essa pessoa Chega E ela diz Exatamente O que eu imaginei Porque cuidado Com as projeções Mentais Que você faz Cuidado com o que você Pensa Poderá acontecer Cuidado com o que você Deseja O que eu mais temia Me sobreveio Esse é um trecho Que tem no livro TNT Nossa Força Interior O que eu mais temia Veio até mim Aí essa pessoa Chegou Ela disse Exatamente O que eu pensei Ela disse Nossa Como você cresceu Que coisa bonita Que casa isso Que aquilo Só que quando Essa pessoa Falou isso Isso já não Me importava mais Já não tinha O menor interesse Para mim Já não fazia Mais nenhum efeito Já não alisava Mais o meu ego Então nunca faça Nada Para passar na cara De ninguém Para se vingar De ninguém Nunca faça nada Isso não vale a pena Eu pensei isso Um dia Porque eu era muito novo Eu estava com Vinte e poucos anos E a gente Quando é novo A gente tem esses Rompantes Assim De indignação Eu hoje Jamais faria isso Perderia meu tempo Nem mostrar nada Para ninguém Eu tenho que mostrar Alguma coisa Para mim Não para os outros Então você Então você Que mandou esse e-mail Muito magoada Olha Por favor Não se magoe Mágoa é uma coisa Dolorosa Sofrida Mágoa adoece Pare de ficar dizendo Eu não mereço isso Eu não mereço aquilo Como é que fulano Diz isso As pessoas dizem Que o coração está cheio As pessoas falam O que elas querem falar As pessoas lhe dão A nota Que elas querem dar Nós temos um defeito Terrível A gente anda com um gabarito No bolso Para medir as pessoas Para medir as situações Cada pessoa tem um valor Para nós Cada pessoa tem um peso Por isso que eu ouço Muita gente falar assim Eu me esforço tanto Minha família Não reconhece É porque sua família Já tem uma nota Que deu a você E acabou E acabou Tem uma nota Que deu Deu uma nota Para você E acabou Essa nota está lá Definida Aí você se esforça Se esforça Se esforça E nada Aí você fala assim Ah, mas por que Que dão nota nove Para fulano E para mim deram cinco Não sei Me preocupar com nota Não se preocupe Porque no gabarito Nos gabaritos da vida Uma hora você vai estar vendo E outra você está Lá embaixo Cuidado com o ego O ego é uma desgraça O ego é um negócio sério É o ego que diz a você Ainda não está bom Pisaram no seu pé Magoaram o seu calo Isso é injusto Eu não estou dizendo Que você se acomode E não lute pelo que você tem direito Eu não estou falando nada disso Eu não estou dizendo Que pisem no seu pé No seu calo E você fique Não Eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo Que o ego nasceu Só para reclamar direitos Você reclama do marido O marido reclama da mulher Os pais dos filhos Filhos dos pais Do vizinho Colega de trabalho Reclama da igreja Reclama de Deus Reclama de Jesus Por favor Vem aqui Resolva Eu não mereço isso Quem sabe que você merece Ou não É Deus Não é você Como é que você pode ser Seu próprio juiz Como é que você pode ser Seu próprio juiz Então pense nisso Para você não Não se torne uma pessoa Magoada Não é bom Não está bem Não é fácil não Está bem Não é porque eu estou falando isso Que as pessoas estão me ouvindo Vão deixar de se magoarem Não Eu sei disso Mas eu espero estar ajudando Quando algo quiser magoá Diga Epa Espera aí Duarte falou lá no programa dele Que mágoa não é uma coisa boa Eu já me magoei muito A mágoa deixa você triste Faz você julgar o outro Por que fulano fez isso Por que fulano disse isso Por que fulano não me compreendeu A mágoa Não traz nada de bom para você Então adote Tente adotar uma atitude inteligente Na sua vida Uma atitude Up Para cima Uma atitude up Como diz o americano Então pense nisso Nós votamos daqui a pouco No Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior São 10 horas e 51 minutos Na Globo O show de notícias Mais uma para você Saber de tudo aqui No Manhã da Globo Homem morre ao ser atingido Por um guindaste Na zona sul de Natal Joaquim Carneiro Bastos Neto de 48 anos Morreu após ser atingido Por um guindaste Na manhã de hoje O acidente aconteceu Na avenida da integração Em Candelária Em um local De Locação de equipamentos Joaquim foi buscar o equipamento Que foi colocado em cima Do seu caminhão Porém Minutos depois A carroceria do veículo Desestabilizou Desestabilizou E acabou atingindo O motorista O SAMU foi chamado Mas Joaquim acabou morrendo A caminho do hospital A fatalidade Você sabe Você sabe de tudo No Manhã da Globo Fortalecido Até agradecer a Deus Agora porque Nesses últimos 24 horas Foram muito decisiva Nas minhas opiniões E nesse momento Eu me saio Bem fortalecido Com essa mensagem E eu te agradeço Eu agradeço ao programa Tá certo amigo Obrigado De nada Bom dia Pelo seu depoimento Tá Um abraço Eu tinha falado Outras coisas aqui Mas é porque O tempo não permite É Você está na Globo Você está na maior audiência Do Brasil Drogaria Santa Fé Tem medicamento genérico Mais barato De verdade Precisou Você liga 3201 2525 3201 2525 Show de notícias Mais uma pra você Saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Homicídios tem aumento De 102% No Rio Grande do Norte Os números de crimes Violentos No Rio Grande do Norte Tiveram aumento De 102,4% Entre 2012 E 2013 E um dado Também interessante Resultante aqui Dessa pesquisa É que nós somos O segundo estado brasileiro A perder verbas Para A segurança pública E a governadora Que está Há um mês 18 dias Mais ou menos Para terminar O seu mandato Ela devia aproveitar Esse tempo Para explicar Ao povo do Rio Grande do Norte Por que o estado Perdeu tanta verba Para a segurança O estado O estado O estado pede verba federal Quando a verba Não é usada E o tempo caduca Prescreve o tempo Aí a verba Retorna para os corpos federais Quando o estado O estado tem pendências Na justiça O motivo Porque quantas idas Se perderam Por falta Dessa verba Ter sido usada Dessas verbas Terem sido usadas Né Aí aqui A pesquisa diz Que diminuiu O número de estupro O que que interessa a isso Foram 300 e não sei quanto Aí caiu para 200 e pouco O bom é não ter havido nenhum E mais E mais Estupro Olha Números de estupro São muito Questionáveis Porque é o tipo do crime Que menos se vai Recorrer à justiça Por constrangimento Por vergonha Às vezes a própria família Da vítima diz Não deixa isso quieto Não vai resolver nada mesmo Não é E Isso não é Eu não comemoraria isso Foram 329 casos Aí nesse período 2002 para 2003 Caiu para 236 Uma queda de quase 50% Eu não sei se isso quer dizer Que houve menos estupros realmente Ou se menos vítimas Foram Presta queixa Ele não tem como saber Então Eu acho que a governadora Tem que dizer ao povo do Rio Grande do Norte Antes de sair Porque nós Nós perdemos tanta verba Verbas que vieram E que não foram aplicadas Você sabe de tudo No Manhã da Globo Bolsa de Empregos Escritório Está contratando contadora Enviar currículo para Dominion Arroba Hotmail Hotmail.com.br Dominion Arroba Hotmail.com.br Você confere essa oportunidade também Nas páginas Dos classificados da Tribuna do Norte Ou na TN Online Tribuna do Norte Online Esmalte 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 Você sempre arrasa nos looks E você pode revender esmalte 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 Para o Globo no ar Top de 5 segundos Rádio Globo ZYJ 590 640 KHz Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo Primavera Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Oi pessoal Bom dia Olha só que iniciativa maravilhosa A cidade norueguesa De Lilestrom Decidiu remunerar A quem deixa o carro na garagem E sai para caminhar Ou pedalar Isso mesmo Pelo simples ato De passear algumas horas Sem carro Os pedestres e ciclistas Recebem o equivalente A 35 reais E se você pensa que isso Sobrecarrega os custos Da prefeitura Está enganado Está enganado Ao contrário De acordo com uma pesquisa Feita pela administração municipal Não usar o carro Faz um bem danado Para o sistema público De saúde A cada cidadão Que pedala Por um quilômetro O governo Economiza Cerca de 20 reais Quando o habitante Caminha pela mesma distância A um quilômetro Dez reais São poupados Essa pesquisa Foi amplamente divulgada Na campanha Que foi realizada Pela cidade Além das questões De saúde E do alívio No transporte Andar de bicicleta Ou caminhar Ajudam na preservação Do meio ambiente Amanhã eu estou de volta Com outras novidades Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte Que acompanha você Drogaria Santa Fé Não é promoção É medicamento genérico Com preço baixo De verdade Gerovital Fitos Cuidado do coração Não tem idade Show de notícias Mais uma pra você Ficar sabendo de tudo Aqui no Manhã da Globo População aplaude PMs que mataram Bandido A captura De um dos suspeitos De terem assaltado A agência dos Correios Da cidade de Marjor Salles Na região oeste Potiguar Foi celebrada Com aplausos Pela população Da cidade O homem Ainda não identificado Foi baleado Na manhã de hoje Durante o confronto Com policiais militares Em meio a uma região De mata fechada Imagens mostram A chegada Dos carros Da PM Com suspeito Ainda vivo O homem Que ainda não foi Identificado Não resistiu A os ferimentos O assalto A agência Dos Correios De Marjor Salles Aconteceu Na tarde de ontem Na ocasião Um soldado Da PM Que estava de folga Foi baleado Pelos criminosos Alexandro Oliveira De 34 anos Morreu na madrugada De hoje No hospital Regional De Pau dos Ferros A polícia Recebeu então Informações De que quatro homens Entraram nos Correios O soldado Já estava no local Não se sabe Se o soldado Reagiu Ou se ele foi reconhecido O Ministério O Ministério da Educação Divulgou Na manhã de hoje O gabarito Oficial Da edição De 2014 Do Enem O Exame Nacional Do Ensino Médio Os gabaritos Com as provas De sábado E do domingo E segundo O Ministério da Educação As notas Do Enem Devem ser divulgadas Em janeiro Do ano que vem O Enem Foi realizado Sábado e domingo Bateu recorde Esse ano Com a participação De mais de 6 milhões De candidatos No total 8 milhões E 700 mil Se inscreveram Para a prova Mas o índice De abstenção Foi de 28,6% Foi abaixo Da taxa anterior Na edição anterior Foi 29% Quase a mesma coisa As provas Do Enem Foram elogiadas Por professores De cursos Prevestibulares Em ciências humanas Aplicadas no sábado Os docentes Consideraram a prova Bem contextualizada E contextos Mais curtos E diretos A prova De ciências Da natureza Principalmente Nas questões De química Privilegiou Os candidatos Que se prepararam Para o exame Segundo eles Alguns temas Da cultura pop Que foram citados Nas questões Foram o personagem Cebolinha Da turma da Mônica Criado Pelo cartunista Maurício de Souza E o pequeno príncipe Também Foi citado No domingo Matemática Teve menos Cobrança De conteúdo E exigiu Mais interpretação Dos candidatos As questões De linguagem Mantiveram O estilo Enem Enunciados Contextos Longos E interdisciplinalidade Nesse ano Muitos autores Consagrados Da literatura Brasileira Apareceram Nas questões Como Gregório De Matos Augusto dos Anjos Machado de Assis Guimarães Rosas E Manuel Bandeira Além disso Vários cartunistas Tiveram charges Inspiradoras De questões Uma questão Abordou MMA A modalidade De artes marciais A prova De redação Teve como tema Publicidade infantil Em questão No Brasil E para os professores O tema Refletiu A tendência Do Enem De fugir Das efeméridas E temas Com grande Repercussão Mediática Recente Nos dois dias De exame Os candidatos Usaram as redes sociais Para comentar As provas E bolaram Piadas Que estiveram Entre os assuntos Mais comentados As notas Do Enem São usadas Para selecionar Os candidatos Para as vagas Em universidades federais E outras instituições De ensino Através Do Sisu As universidades Podem usar O Enem Como o único Método De seleção Pelo Sisu Que terá A primeira edição De 2015 Em janeiro Ou fazer uma combinação Entre as notas Do Enem E seu vestibular próprio Aquelas que fazem ProUni Para disputar Uma bolsa De estudos Do ProUni Que varia De 50 a 100% Do curso De uma instituição De ensino Superior Privada O candidato Precisa ter obtido Nota mínima De 400 pontos Do Enem Entre outros requisitos Fieis Estudantes Que concluíram Ensino médio A partir de 2010 E queiram solicitar O Fieis Devem ter feito O Enem Caso contrário Não poderão solicitar O benefício Não há nota mínima Obrigatória Para o Fieis Ciências sem fronteiras O programa de intercâmbio Do Governo Federal Prevê oferecer Até o ano que vem 100 mil bolsas De estudo Para intercâmbios No exterior Destinado a alunos De graduação E pós Cisutec Sistema informatizado Gerenciado pelo MEC No qual instituições Públicas e privadas De ensino superior E de educação profissional E tecnológica Oferecem vagas Gratuitas Em cursos técnicos Na forma subsequente Para candidatos Participantes do Enem E outro benefício Do Enem Certificado Do ensino médio Quem tem menos De 18 E não concluiu Ensino médio Pode conseguir A certificação Por meio do Enem Pontuação mínima De 450 pontos Em cada uma Das áreas De reconhecimento Ou de conhecimento Digo E 500 pontos Na redação Se você fizer isso E não tinha O certificado De ensino médio Vai ter Tá? Então tá aí Quantas vantagens Você tem Quando você Se dá bem No Enem Rimou aqui, né? Tá aí Você sabe de tudo No Manhã da Globo Às 11 horas E 13 minutos Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Show de notícias Mais uma pra você Saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Decoração natalina Começa a ser instalada Pela Zona Norte A Prefeitura vai gastar 4 milhões E a Itapetinga Será a primeira a receber Peças de decoração natalina A Avenida Itapetinga É uma das mais conhecidas Da Zona Norte A Zona Norte Será a primeira região Administrativa de Natal As ruas da cidade Entrarão no ritmo Das comemorações natalinas As primeiras peças Da decoração natalina Serão instaladas Na Avenida Itapetinga E a Sensu Informou que a temática Natalina Predominante na ornamentação É o tema religioso E símbolos do Natal Toda a decoração Será feita em LED Instalada nos viadutos De Ponta Negra Do Quarto Centenário E da Zona Norte Na Ponte Newton Navarro No Palácio Felipe Camarão Na Avenida João Medeiros Estrada da Ridinha Avenida Tomás Dandim Zona Norte Felizardo Moura Também Zona Norte Ali passando ao lado Da Zona Oeste Barra Nordeste Ainda é Zona Oeste Ginásio Nélio Dias Zona Norte BR-101 Salgado Filho Hermes da Fonseca Roberto Freire Via Costeira No projeto Natal Iluminado Desse ano As novidades Na decoração Ficarão por conta Da Árvore do Mirassol E da Ponte Newton Navarro Os equipamentos Terão Iluminação Com a nova dinâmica De movimentos Devido a nova estrutura Composta por lâmpadas De LED Em diversas cores Que será instalada Além disso O projeto também Contemplará os centros Comerciais E haverá uma decoração Especial para o alecrim E para o centro Da cidade Como forma de potencializar O comércio Desses dois bairros A expectativa Para o Natal Desse ano É ampliar as áreas Decoradas da cidade De acordo com Ranieri Barbosa O reaproveitamento Do material adquirido Possibilitará a instalação Das peças Nas quatro regiões Administrativas De Natal Resta saber Quantos dias Esse material Ficará Ornamentando a cidade Aqui na ponte Newton-Naval Não se pode colocar nada Que os bandidos Levam Vamos ver Quanto tempo Vai durar São onze horas E dezenove minutos Você sabe de tudo No Manhã Na Globo Drogaria Santa Fé Tem medicamento genérico Mais barato de verdade Se você está na Zona Norte É fácil É genérico Barato na sua casa Sem acréscimo Ligue na Zona Norte Três meia Meia um Vinte e cinco Vinte e cinco Três meia Meia um Vinte e cinco Vinte e cinco Bolsa de oportunidades Alugo apartamento Em Ponta Negra Último andar Vista para o mar Condomínio com piscina Ótima localização É nove e oito dezesseis Sete e sete cinco cinco Nove e oito dezesseis Setenta e sete cinquenta e cinco Você encontra muito apartamento E casa também Para alugar Nas páginas Nos classificados A Tribuna do Norte Ou na TN Online Tribuna do Norte Online Esmaltes Dot Da cor dos seus sonhos Revenda você também Esmaltes Dot Ligue para a Comercial AP Trinta e quatro Vinte e um Três e quarenta e um Trinta e quatro Vinte e um Três e quarenta e um Esmaltes Dot Da cor dos seus sonhos Bolsa de oportunidades Mais uma Vendo Honda City 2010 2011 Completo Motor 1.5 Única dona Nove e um Nove e um Quarenta Oito cinco Cinco três Nove e um Quarenta Oitenta e cinco Cinquenta e três Notícias Notícias Sou de Notícias Mais uma pra você Saber de tudo aqui No Manhã da Globo As obras da Roberto Freire A Estrada de Ponta Negra Como é conhecida Não serão prioridade No governo Robson Faria Tá Há um projeto De modificações Aí na Roberto Freire Mas o governo A do eleito Quer mudar Convênios Com a Caixa Econômica Federal Ele quer fazer Alterações Nos convênios E contratos Firmados pelo governo Do estado Junto a Caixa Econômica Com recursos Do orçamento Geral da União Projetos Como a reestruturação Da Roberto Freire Devem ser modificados Para priorizar Né Pelo menos O que se entende aqui É o seguinte É Do jeito que estava No projeto Não sairá Ele disse que não adianta Fazer obra de cartão postal Se o povo continuar sofrendo Né Robson Faria Está preocupado Com o sofrimento Do povo A intenção É de promover mudanças No planejamento De obras definidas Pela atual administração Foi anunciada Após a reunião Da equipe de transição Com a superintendência Da Caixa Econômica Federal As possíveis mudanças Nos convênios Não representam O risco de perda De recursos Os prazos serão Estendidos E é possível Que haja Essas alterações Pelo menos isso O governo Não vai perder recursos Mas algumas coisas Entre as propostas Por exemplo De alterações Dos convênios E contratos Firmados entre o governo E a Caixa Econômica Está a reestruturação Da Roberto Freire O projeto Da atual administração É dobrar o número De faixas existentes Na avenida Construir ciclovias Faixas exclusivas Para ônibus Três túneis A obra é polêmica Porque Para sua execução Seria necessário O uso da área Pertencente ao Parque Das dunas Então Está aí Pelo menos É Ah Tem também aqui A possibilidade De descartar O atual projeto Para Roberto Freire Foi reforçado Pelo governador eleito É De acordo com ele Há outras prioridades Entre elas A construção De uma terceira ponte Ligando o centro Da cidade A zona norte Então para ele É mais importante Uma terceira ponte Do que Fazer mudanças Na Roberto Freire E realmente A ponte Newton-Navarro Já mostra-se Ineficiente Já provou Que não resolve O problema Do trânsito Na zona norte O trânsito Na zona norte Vai melhorar muito O acesso Zona norte Centro Centro de zona norte Até agora por conta do aeroporto Nós temos um acesso norte Seria uma ponte Que saísse ali Das proximidades Do nordestão Ali no bairro Potengi Chegando aqui Aonde é o baldo Chama baldo Que entrou a alecrim A cidade alta Ficaria mais centralizado Eu não sei se nós Teremos alguma dificuldade Ambiental Né A distância Né Das margens Enfim Mas Vencido o problema ambiental Eu acho que não há lugar melhor De uma terceira ponte Do que ali Mas falas também Numa terceira ponte Depois da diga pó Ali ligando Zona oeste A São Gonçalo Por causa do Aeroporto Tá Então isso aí Ainda vai ser discutido Mas tomara né É que bom Que pelo menos Durante os próximos Quatro anos Do novo governo Natal ganhasse Uma terceira ponte Seria bom demais Tomara que seja São onze horas e vinte e sete minutos No Manhã da Globo E se nessas duas horas e meia Que eu estive aqui Você Tiver conseguido Se sentir feliz Pelo menos por um segundo Já terá valido a pena Porque felicidade É um instante de vida Que vale por ele mesmo Até amanhã Fui Fui Obrigado.